O atrevo de quatro folhas é Manhã de domingo é toar Conversar e voar Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar E a vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço caro Se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vou te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra passear É caixar Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra passear É caixar Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar a hora pra passear Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar a hora pra te levar a hora pra passear E voar, pedaço de sonho que faz meu querer acordar Pra vida, ai, ai, ai Tu que tem esse abraço caro Se decide bater asas me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Já, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Pra caixar Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Pra caixar Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Eu caixar Eu caixar Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Eu caixar Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Ah, é a sorte de levar a hora pra passear